Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado muito importante pra vocês, galera. A partir de hoje, toda segunda, quarta e sexta, meio-dia, vai ter vídeo novo aqui no canal. O próximo já será a próxima quarta-feira, então se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai curtir os novos vídeos que estão pra mim. Toda uma pegada diferente, numa frequência foda, então é isso. Se inscreve aí e vamos pro vídeo que é o início de funk 2018. E aí, galera? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Você já sabe, né, que início de vídeo eu gosto que chega deixando bastante like, então vai. Deixa muito like aí, ó. Tá ligado? Aí vem, bafado. Tá ligado, né? Porrado. Como vocês me pediram muito pra me trazer uma playlist de funk atualizada 2018, incrível. Resolvi trazer aqui pra vocês, moleque. Marca nós no Facebook, tá ligado? Mas antes de começar esse vídeo, quero ver todo mundo me seguindo lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Me segue lá, acompanha minhas histórias todo dia, tudo postando coisa online, 24 horas por dia. Comentando a minha última foto, hashtag, vim pelo vídeo novo, que eu vou estar curtindo todos os comentários e respondendo a DM. É nóis, tamo junto. É isso aí, moleque. O que vocês estão achando do cenário? Gostaram? Eu sei que eu tô desfocado, mas é de quem eu disse, né? Tô embaçado, tá ligado? Se não me viu, tá tipo, como? Pra postar uma foto no Facebook, chavão. Quero falar pra vocês também, voltar alguns vídeos atrás aí no canal, que eu tô postando muito vídeo. E a partir de hoje vai sair vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Pode vir sem falta aqui, ó, moleque. Segunda, quarta. Sexta-feira aqui no canal, que também vai ter vídeo novo. Agora eu tô revoltado. Quem que tá mandando mensagem? Quem que foi? Tomara que seja importante. Se não, eu vou catar minha... Vamos lá, primeira música de funk que eu tô escutando muito. É um funk light, mas é muito foda essa música. É a nova do Dede e Kevinho, Pega a Receita. Mano, essa música, meu Deus, a batida dela não precisa nem explicar. De outro mundo essa música. A fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Ave Maria, deu calor, viu? Ainda mais quando a pessoa se deitar e não aguenta mover o músculo, ele já fica morrendo. Parece gordo. Pode vir aqui de gordo e eu não tenho nada. Pelo contrário, tá faltando a carne no meu corpo. Parece um palito. A segunda música dessa playlist é a música do MCDN jogando Free Fire. Eu tava, tipo, mostrando no YouTube e na hora que eu vi a letra dessa música, eu falei, mano, como assim, velho? MCDN jogando Free Fire. É funk de nerd agora, só se for, né? Mas não era não, mano. Na hora que eu vi a música, eu achei engraçada, da hora e foda. A batida pesada pra você colocar na minha playlist aqui. Então tamo junto. Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile. E é só vim a jogar... A próxima música é do meu parceiro, MC7B. Doze não é mais baile, agora é rave. Isso prova que os funk tá evoluindo, hein, velho? De baile pra rave, meu Deus. Mas a batida da música é foda, a música é foda. Tinha que entrar na minha playlist. Doze não é mais baile, agora é rave. Doze não é mais baile, agora é rave. A ruinha não é mais baile, agora é rave. Todas, 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 poça... Tinha rave. Tem uma música nova do MC Davi, mano, junto com os mano aí. Tem uma mina e um cara que canta junto com ele. A música ficou simplesmente foda. Só que a música não é mais a pegada de funk, é a pegada de rap. Mas como eu gosto de rap também, eu achei que ficou muito foda, velho. Que ela tá aqui, tá foando bem. Junto com os moleque. Vai rave, tu é pente. E nada é impede. Vou botar uma história pra você. A próxima música aqui da nossa playlist é do MC Vitinho, avassalador, bandido não na moda. Mano, a batida dessa música é simplesmente foda e ela tinha que estar aqui na minha playlist. Tô escutando ela todo dia. Escuto na hora que eu vou dormir, escuto na hora que tô dormindo, escuto na hora que eu acordo, escuto na hora que eu como, eu como a música. E é isso aí, velho. Essa música é pica. Veja como a música é foda. Vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas já vale pra tu não se envolver. Maca para nos foder, Maca para nos foder. Nós é bandido e nós não namora. É só um pé de ar e vai embora. É só eu vi pra tu caixota descer. E nessa minha playlist não poderia faltar a música do momento, mano. Duvido você adivinhar qual que é a música do momento que eu tô falando. Comenta aí embaixo, mano. MCMM só quebrá-lo. Mano, meu Deus, como essa música toca, velho, juro. Mano, tudo que eu faço, velho, essa música... Tá, tá tocando tudo quanto é lugar. Eu já sabia que essa música ia vir a funk, mano. Quando eu tava assistindo a série lá, Casa de Papel, eu falei, mano, só vou começar a esperar sair os memes e os funk. Certeza que vai ter funk. Aí veio o MCMM e lançou essa música que ficou mito, velho, juro. Sem palavra, pessoal. Quando eu escuto essa música, eu fico mudinho mesmo. Porque eu fico sem palavra. Essas malandras, assanhadinhas, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Ave Maria, quando eu falo que eu tenho 80 anos com 18, ninguém acredita. Mano, não é possível, eu só dei dois passos ali e já tô morrendo já, velho. Meu Deus, eu preciso de academia, socorro. Hashtag, eu vou pra academia em 2020. Vou falar de 2020 mesmo, porque todo ano, começo de ano, eu já não vou pra academia. 2019 já tá chegando, então já é dia pra 2020 que eu tô com preguiça. Mano, esses dias eu tava dando uma pesquisada nos memes que tem aí, tá ligado? Os memes novos que tá saindo. E do nada, eu achei uma música que é o meme, mas que por incrível que pareça, ficou da hora, velho. Eu curti e eu vou mostrar pra vocês a remix. Sabe aquela música assim, ó? Então, essa música saiu uma remix com a voz do MC Lan. Falei, mano, como assim, eu tenho que ver. E na hora que eu cliquei, eu achei essa música incrível, velho. Então, vamos pra MC Lan, rockstar. A próxima música da minha playlist é uma música que não é uma música. É, não sei que não dá pra entender nada. Aí vocês devem estar falando, oxe, Bruno, como assim, tá fumando pedra, moleque? É uma música que não é uma música. Ou é uma música, ou não é uma música. Nossa, quebrei um copo, quase quebrei meu celular, já. Tá aqui o pariu, viu? E aí, já vai ficar quebrando sozinho mesmo? Qual é a tira dessa vez? Quer tomar um pau? Aí, tá moscando, viu, tio? Oxe. Meu celular caiu no chão, aí derrubou o copo, o copo caiu, quebrou e quebrou. Tu foi lá no tudo, era mais zé de copo, velho. Oxe, tu é mardito. Atitou até o cachorro, ó. Cala a boca, ó! Essa música que eu tô falando, provavelmente, vocês devem conhecer porque o Felipe Neto reagiu. Como vocês sabem, tudo que o Felipe Neto reage, pega um bilhão de viu. Sabe aquela música Baby, do Baby, do Birulebe, Baby? Sei lá como é que é o nome da desgraça, velho. Mó trava-língua, o negócio. Parece em árabe que eu tô falando. Enfim, como eu disse, tudo que tem no Brasil vira funk, até essa música virou funk. Mano, mas como o funk era criativo, velho? Como que o cara conseguiu fazer um funk com essa música, mano? Como assim, velho? Pois é, galera. Já falamos que os brasileiros tudo tem que ser estudados. Nós é a raça mais inteligente que existe, mano. Os caras conseguem fazer funk do Birulebe, Be... Be... Birulebe, rapaz. Como assim? É o mesmo MC que canta aquela música. E papatão, papatão, grandão. MC Neguinho, do ITR e MC D. Vou falar o nome certo aqui, ó. Baby, Baby, do Baby, do Birulebe. Baby, do Lebe, do Birulebe. No caso de tapiru. E se marca pra nós, a gente toma no cu. Uma das músicas que eu tô escutando muito no momento também é a música do MC Kitinho. Eu escuto bastante a música dele tocar. A música dele toca demais, velho. Porque os beats, mano. As vozes dele é muito foda. Principalmente os beats dele, mano. Meu Deus, velho. MC Kitinho. Eu acho que é baile do Megatron, mano. É dele junto com Lustosa, mano. Essa música, nossa, cara. Eu vou ter que catar minha marrita, cara. Que bora é essa pedra? Vira é essa padinha, essa padona. Vira é essa padinha, essa padona. Vira é essa padinha, essa padona. Vira é essa padinha, essa padinha. Vira é essa padinha, essa padinha. Vira é essa padinha, essa padinha. Mas então, galera. Esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou curto porque é uma playlist de funk. Não tem como fazer um vídeo de 10 minutos. Porque é só uma playlist de música. Os próximos vídeos vão ser de tempo normal. É que eu queria muito ter uma playlist de funk. Que vocês pediram muito. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva agora aqui no canal. E segue lá no meu Instagram. Vai na minha última foto. Comenta hashtag vim pelo vídeo novo. E manda DM que eu vou estar curtindo os comentários. Respondendo a vocês. Fico postando história 24 horas por dia no Instagram. Então me segue lá. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Que sai quarta-feira. Falou.